Olá! Meu nome é Marcos e trago informações sobre o Botafogo. Se você é novo aqui, inscreva-se para não perder nenhum vídeo. O Botafogo segue monitorando reforços para a sequência da temporada, após as saídas de Jefinho e Júnior Santos, o Glorioso ainda não fez nenhuma reposição à altura e o clube sofre com baixo rendimento, um nome que ganha força nos últimos dias é o de Kennedy revelado pelo Fluminense e ex-jogador do Chelsea da Inglaterra. De acordo com o torcedores.com, o jogador de 27 anos foi oferecido ao Botafogo, Vasco e Atlético Mineiro, e a diretoria alvinegra avalia sua contratação. Caso os espanhóis sinalizem positivamente, a ideia é que Kennedy desembarque no Rio de Janeiro em um contrato de empréstimo até o fim da atual temporada, com opção de compra com valor fixado pelo Valladolid. Vale destacar que o Botafogo não deve pagar pelo empréstimo, arcando somente com os vencimentos de Kennedy e os gatilhos contratuais. No entanto, um fator que pode atrapalhar a negociação é a longa inatividade do atacante, já que ele não joga desde o dia 14 de janeiro, na derrota por 1 a 0 para o Raio Valecano, ESP. Kennedy ficou afastado por dois meses devido a uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. Kennedy tem passagens por Fluminense, Chelsea, Watford, Newcastle, ING, Retafe, ESP, Granada, ESP, e Flamengo, mas ainda busca um clube para um longo período. O técnico Luiz Castro e a diretoria do Botafogo também estão de olho em outros alvos no mercado, principalmente em jogadores da América do Sul. E você, torcedor alvinegro, você aprova a chegada de Kennedy? Deixe sua opinião nos comentários. Voltaremos a qualquer momento com mais notícias sobre o Botafogo.